Eu sei que você olha pra mim quando me vê dançando feito uma macaca Toda arregaçada, toda arregaçada, arregaçada Toda arregaçada Arregaçada Toda arregaçada Eu sei que é estranho quando você olha assim pra mim Eu sei, a mão tá lá em cima, ó, preta na cabeça Você acha que eu tô de bobeira? Não tô não, você sabe que não Então por que você tá traçado? Tô chamando atenção, tô chamando atenção Todo mundo fica olhando quando gira Arregaçada Toda arregaçada Arregaçada Toda arregaçada Eu sei que você tá traçado em cima de mim, assim eu sei A mão tá na sua cara, a boca na bochecha Você acha que eu tô de bobeira? Não tô não, você sabe que não Então por que tá por essa? Tô arrastando no chão, tô arrastando no chão Todo mundo fica olhando quando mexe seu Arregaçada Toda arregaçada Arregaçada Toda arregaçada Breakdown Breakdown A gente chega no braço, tá? Missão 5, 47 da manhã Mas eu aquela fome O pai chega, fala com você Fala com ele A licença tem qualquer Daí ele fala assim Ai, não sei Daí eu falo Que não sou Daí a gente arrasta no chão Me viu a rosa fora Não me quinta, tá louco Tô tão louca Tô maluca Mamada Eu tô assim Arregaçada No meu chão de ar Arregaçada Que nem a sua terra Arregaçada Sentando a puta casada Arregaçada Atrás da cortina da sala Toda arregaçada Arregaçada Ai, eu tô mesmo Toda arregaçada Eu nem rio Arregaçada Ai, me deixa Toda arregaçada Tô só dançando aqui só Arregaçada Eu gosto de dançar Toda arregaçada Vou dar uma coisa na minha bebida Arregaçada Eu tô arregaçada mesmo Ninguém paga minhas contas Arregaçada Obrigado.